Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu tô de volta pra responder pra vocês qual a diferença entre progressiva, butox capilar e selagem térmica. São três tipos de químicas na qual eu vou explicar a diferença entre elas pra que vocês fiquem aí expert nesse assunto. Eu também vou responder todas as dúvidas que eu venho recebendo aí sobre esses assuntos nesse vídeo pra vocês. Então se você quiser conferir é só continuar assistindo. Então hoje eu separei pra vocês tudo sobre progressivo. Então se você é novo já peço que você se inscreva no canal, deixa aquele joinha se já é inscrito, se chegou aqui por acaso, gostou do vídeo, gostou do assunto do vídeo, deixa um like aí pra mim, tá? Vale lembrar que o YouTube só tá atualizando, mandando vídeo novo pra quem comenta nos vídeos, pra quem dá like, pra quem participa, porque ele entende que você gosta do meu canal e te manda vídeo novo sempre que eu postar. Bom gente, então pra começar eu já venho respondendo pra vocês o que é progressiva. Progressiva é um alisamento que mexe com a estrutura interna do fio, ela alisa o cabelo. Então ela é indicada pra quem tem o cabelo cacheado, ondulado, pra quem quer alisar o cabelo e tirar as ondulações do cabelo, tá? Pra quem quer baixar volume. Pode ser progressiva com formol ou sem formol. Existem esses dois tipos de progressiva atualmente no mercado, tá bom? Eu indico usar sempre a sem formol, porque a com formol, ela pode detonar o teu cabelo, causar queda, ferida no couro cabeludo, uma série de problemas aí que a gente não quer, né? Então sempre use progressiva sem formol, que são as progressivas naturais, né? A minha progressiva que eu uso é essa aqui, ó, a Naturale, vocês que me acompanham há mais tempo sabem. É uma progressiva que não tem formol, não tem nenhum derivado do formol. É compatível com todas as químicas e você pode usar em gestante, criança, tá? Em lactantes, porque ela não tem formol e nenhum derivado do formol. Ela não dá ardência no couro cabeludo, não arde as mãos, você pode usar sem luva, tá? Ela não dá aquela fumaça tóxica, as escovas progressivas naturais têm essa vantagem, né? Então a que eu uso é essa, ela é R$249,00, mas tem o frete grátis, profissional, e eu vou deixar o link pra quem quiser adquirir na descrição do vídeo. Recentemente eu testei esse lançamento aqui, que é a Nato Plus, essa aqui, ó, e ela vem dois passos. Eu tenho uma embaladinha aqui, mas vocês podem perceber que é a mesma embalagem, tá vendo? Só pra mostrar que ela vem com dois passos. E ela também tem essa mesma pegada da Naturale, é sem formol, tem colágeno, tem vitaminas, então além de alisar já vai tratando. E ela é R$149,00 e vem com frete grátis também. Aí você pode perguntar, Andréia, quanto tempo dura o alisamento de uma progressiva? Gente, varia, tá? Geralmente é pra durar de dois a três meses, mas tem progressivas que com um mês ela já começa a sair. O alisamento da progressiva é definitivo, então um exemplo, meu cabelo é cacheado, eu vou usar no meu cabelo todo, aí ele ficou liso, esse daqui nunca mais vai enrolar. Só o que nascer vai nascer cacheado, porque vai nascer conforme é a estrutura natural do fio, entende? Então, a forma de usar a progressiva é a seguinte, a primeira vez que você vai usar, passa no cabelo todo. A segunda vez, você observa se o crescimento daqui pra baixo já tá liso. Se já tiver liso, não passe mais progressiva nesse cabelo, porque a progressiva, se você usar no cabelo que já tá liso e não precisa alisar, ela pode quebrar, porque o cabelo já tá liso, entendeu? Então, aí nesse caso, você fica só fazendo a reaplicação na raiz, que se chama retoque de raiz, porque aí você só vai alisar o que tá cacheado, tá? O que nasceu ondulado novamente, e aí fica liso de novo. A progressiva detona meu cabelo? Gente, progressiva, ela pode sim detonar o teu cabelo, se você usar uma progressiva que não tenha muita qualidade, ou seja, uma progressiva que tenha formol ou que tenha algum derivado do formol, tá? Então, por isso que eu falo, use progressivas naturais, porque aí elas não tem nem o formol e nem o derivado do formol, que causa o mesmo dano que o formol, tá? E o formol, ele é complicado. Tem gente, tem mulheres que chega a cair todo o cabelo, tem mulher que só deu uma ardência no cabeludo, tem mulher que o cabelo quebra e nunca mais volta a ser normal, o cabelo fica com falhas. Então, o formol na progressiva, ele pode causar vários danos no cabelo da pessoa. E o principal que ele causa é o câncer, tá? Com o passar do tempo que você tá usando progressiva com formol, infelizmente, pode descobrir que tem câncer. Por quê? Porque o formol, gente, ele é causador de câncer, todo mundo sabe disso, né? Então, é importante você ter esse cuidado de não usar progressivas com formol. Não adianta você economizar comprando a progressiva mais barata, se você vai tá comprando uma coisa que pode prejudicar a sua saúde, tá? O link pra comprar as progressivas naturais eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Quando eu conheci a naturalia, a progressiva naturalia, eu usava ENE no meu cabelo. E era uma química que não tava alisando, ele só dava aquela disfarçada. Então, eu testei a naturalia e ela alisou 100%. Desde então, eu fiquei só com a naturalia. Bom, gente, então é isso, eu fico por aqui. Eu vou gravar pra vocês agora a parte 2 desse vídeo, que é respondendo o que é selagem térmica. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre selagem térmica, deixem aqui embaixo. Sobre Butox também, que eu vou gravar o próximo vídeo também sobre Butox. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha respondido algumas dúvidas de vocês e que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Lembra de deixar aquele joinha, se inscrever e também compartilha o vídeo pra ajudar suas amigas a ter um cabelo bonito em casa, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.